Considere as proposições. Está aí. P, Paulo é mineiro. Q, Pedro é rico. Assinale a alternativa que indica a melhor tradução em linguagem corrente de não P e Q. Pessoal, negação, negar e inverter. Então ele está pedindo para você escrever a frase. Vamos lá, muito tranquilo. Não P, Paulo é mineiro. Vai ficar Paulo não é mineiro e Pedro é rico. Goiabada. Essa daí é aquela questão para não zerar. Paulo não é mineiro e Pedro é rico. Olhando aqui as opções, gabarita é letra E. Paulo não é mineiro e Pedro é rico. Gabarito, letra E, de eu vou passar no meu concurso. Maravilha? Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas, tira dúvida, teve dúvida na aula, pode enviar, tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo provavelmente já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico com matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso, beleza? Tamo junto e para cima deles, até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.